Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 13 a 21 Naquele tempo alguém do meio da multidão disse a Jesus mestre dize a meu irmão que reparta a herança comigo Jesus respondeu homem quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens e disse-lhes atenção tomai cuidado contra todo tipo de ganância porque mesmo que alguém tenha muitas coisas a vida de um homem não consiste na abundância de bens e contou-lhes uma parábola a terra de um homem rico deu uma grande colheita ele pensava consigo mesmo o que vou fazer não tenho onde guardar minha colheita então resolveu já sei o que fazer vou derrubar meus celeiros e construir maiores neles vou guardar todo o meu trigo junto com todos os meus bens então poderei dizer a mim mesmo meu caro tu tens aí uma boa reserva para muitos anos descansa, come, bebe, aproveita mas Deus lhe disse louco ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida e para quem ficará o que tu acumulaste assim acontece com quem a junta tesouros para si mesmo mas não é rico diante de Deus começamos uma nova semana de trabalho durante esses dias cada pessoa deverá procurar ganhar o pão com o suor de seu rosto deverá adquirir bens pensemos num pai de família uma mãe de família que devem até acumular as coisas para os próprios filhos como usar bem esses bens sabemos que um desastre terrível na humanidade é quando as pessoas acumulam os bens superfluos já sabemos também que para pensar na alimentação e nesses dias o papa visitou a FAO aquele organismo internacional ligado à alimentação sabemos que somente aquilo que se desperdiça diariamente nos países mais ricos já poderia resolver o problema da fome no mundo o desperdício superfluo a perda de referência o acúmulo de bens que tal para colocar essa palavra em prática fizéssemos uma revisão durante essa semana do jeito como nós adquirimos administramos ou eventualmente acumulamos os bens trata-se de uma excelente oportunidade de uma boa revisão de vida é palavra de vida eterna